Nosso assunto, mais uma vez, são as joias das Arábias. O que vai ser feito dessas duas caixas aí, Mônica? Bom dia pra você. Olá, Megali. Bom dia. Bom dia a todos. Megali, a informação exclusiva aqui em primeira mão pra gente é a seguinte. A equipe do presidente Lula já estuda internamente uma forma de transferir as joias que foram enviadas de presente ao Jair Bolsonaro pelo governo da Arábia Saudita para o patrimônio público. De acordo com integrantes do governo, uma das formas seria mudar a classificação desses presentes, desses mimos hiperluxuosos, né, Megali? Pra que eles passem do acervo privado do Bolsonaro pro acervo da presidência da República. O governo já está levantando toda a documentação que envolveu o caso pra então formalizar essa transferência. Se essa transferência ocorrer, Megali, o Bolsonaro perde hoje o domínio que ele tem sobre esses bens, né? E, enfim, o tribunal tem que devolvê-los. Vai ser obrigado a devolvê-los. O ex-presidente Bolsonaro já foi proibido pelo Tribunal de Contas da União de vender ou de usar joias. A gente noticiou isso ontem. A corte investiga como essas joias aceitaram no país. E se o Bolsonaro quebrou regras legais e do princípio de moralidade ao aceitá-las e ao colocá-las em seu acervo pessoal? A tendência dos ministros do Tribunal de Contas da União é votar pra que ele devolva as joias. Mas se o governo Lula sacramentar essa transferência, antes mesmo que o tribunal tome essa decisão, então ela não precisa nem ser tomada, né? Quer dizer, o tribunal continuaria investigando as responsabilidades do Bolsonaro e de outras autoridades sobre essa tentativa de entrada dessas joias de forma ilegal no país, mas o Bolsonaro já teria sido obrigado a devolver as joias. Ô Megali, eu apurei que o próprio Bolsonaro está sendo aconselhado a se antecipar ao Tribunal de Contas da União, agora ao governo Lula, e devolver voluntariamente essas joias. Até já houve notícias aqui mesmo no grupo, na Band News TV, de que ele já estaria convencido a fazer essa devolução. Há informações desencontradas, eu apurei ontem à noite, que ele ainda estava pensando se devolveria ou não. Fato é que seguramente o Bolsonaro não terá mais a posse dessas joias, não poderá vendê-las, não poderá usá-las. Muito em breve tudo isso deve estar já decidido. Então toda essa confusão, mas o Bolsonaro não vai ficar com as joias, Megali. O problema, Mônica, é que se ele devolve as joias, numa tentativa de se desvencilhar do caso, de estancar sangria, ele vai estar contradizendo as próprias palavras e as palavras dos filhos. Flávio Bolsonaro, ontem e ontem, veio a público e falou olha, não tem nada de ilegal, foi um presente personalíssimo do governo da Arábia Saudita para o meu pai. E aí, dias depois, vai lá e o pai devolve. Então não era personalíssimo. Então o próprio Bolsonaro vai estar admitindo que esse era um presente que deveria pertencer ao Estado brasileiro e que ele embolsou. Não tem muito para onde fugir, né, Mônica? Os fatos são muito assintosos, né? É tudo muito claro. É, mas é um presente, né? O que o Tribunal de Contas falou, né? Que é de ser presente acima de determinado valor. É meio óbvio, anulante. Aqui está o acordo do TCU. Recebimento de presente de uso pessoal com elevado valor comercial. Ele extrapora os limites da razoabilidade e está em desacordo com o princípio da moralidade pública. Um presente de 16 milhões, só um deles, né, Megali? De 16 milhões. Não precisa pensar duas vezes para a gente ver que é totalmente inapropriado receber um presente dessa magnitude, né? É o que eu estava conversando com uma autoridade. Quer dizer, os governos entregam o vinho nacional, o chocolate nacional, uma prenda, um artesanato, um produto que represente o que é o país. Tudo bem. Pode ser até que uma joia de 16 milhões represente o que é a Arábia Saudita, a riqueza deles. Mas é impróprio para quem está recebendo, né? Então, o fato é que ele devolvendo ou não, você tem razão, quer dizer, tem que ver. Eu acho que ele vai ter uma orientação jurídica sobre isso, porque o que aconteceria se ele devolvesse a joia? Seria uma confissão de culpa? Se ele não devolver, ele está sustentando o que ele disse, que ele não sabia que era impróprio. Mas também existe o argumento de que erros e equívocos acontecem e persistir o erro, sim, é que é uma estupidez. Então, bom, não era para receber? Está todo mundo reclamando? Está todo mundo falando que estou vendo aí que é impróprio? Tudo bem, ok, está aqui de volta. Não quero essas joias, não estou interessado nelas. Agora, mostrar, sentar em cima, eu quero porque eu quero, eu não acho que seja, politicamente, a saída mais adequada para ele, né, Megali? Se é uma segunda caixa, a gente pode chamar de caixa 2? Só para facilitar o entendimento? Para facilitar, eu acho que sim. A caixa 2... Agora, é bem a cara do ex-presidente devolver essa caixa e fazer um discurso não só minimizando o que aconteceu, mas atacando quem teve a audácia de dizer que ele queria embolsar um negócio que não lhe pertencia. Isso aí é a coisa que o PT faz. Enfim, ofendendo ali quem entende o contrário. Mas, olha, haja boa vontade, hein? Para você acreditar que um homem com a experiência do Bolsonaro não saberia que uma caixa que torna qualquer um milionário... Você está lá, todo pendurado em dívidas. Você está no Serasa, faz três anos. Você pega naquela caixa e vira um milionário. Aquilo vale que, gente, muitos milhões de reais... Ele imaginar que aquilo poderia ficar com ele, Mônica. Haja boa vontade para acreditar nessa versão, né? Ontem o pastor Silas Malafaia falou, a imprensa bandida, etc., que estava tendo no Bolsonaro, que o Lula também teve problemas com acervo. É fato. Só que o Lula e a Dilma já devolveram tudo o que eles receberam, inclusive em quinquilharias, depois dessa decisão do Tribunal de Contas da União. Tudo era muito nebuloso. A gente já conversou sobre isso aqui. O que faz um presidente com os presentes que recebe? Ah, os presentes são de interesse cultural do Brasil. Então, você não pode simplesmente jogar lá no meio da rua, dar para a Sheila, dar para a Carla. Não. Você tem que manter esses presentes, embora sejam do seu acervo pessoal. Mas com que dinheiro eu vou manter esse acervo pessoal? Então, foi para um lado, foi para o outro, o Tribunal de Contas da União, já na era Lula e Dilma, decidiu que eles tinham que devolver. Então, a União que cuide e a União que encontre, dê destino e preserve esse acervo. Recentemente, teve também aquela questão do relógio do Lula, né? Que ele estava com o relógio de luxo no pulso. Foi em março de 2022, uma foto oficial apareceu e os bolsonaristas ficaram batendo nesse relógio. Você lembra, né, o Megari? E o Lula falou, não, realmente foi um presente esse relógio. Só que o relógio, já deu ruído, tal relógio, mas o relógio custava 80 mil, né? Nós estamos falando aqui de uma joia de 16 milhões de reais, né? Você pode até dizer, ah, bom, eu recebi um relógio de 80 mil, nem sabia o preço direito, como é que é, se devolve ou não, já era nebuloso naquele momento, naquela época não tinha regra nenhuma. Mas agora, não só não é nebuloso, todo mundo sabe o que é uma joia de cravada de diamantes, né? Todo mundo sabe o que são 16 milhões e já existem regras muito claras. Inclusive, o Tribunal de Contas já pediu para outros ministros do governo Bolsonaro devolverem relógios de luxo que receberam quando viajaram ao Catar. Alguns devolveram, outros não respondem, outros não devolveram. Inclusive, o general Auguste Lernero, né, que tinha tantos princípios morais, que ele divulgava ali no seu Twitter, também recebeu esse relógio do Catar. Enfim, hoje existem regras muito claras. E o valor é inédito, né, Megali? Vamos combinar que a gente até falou aqui da Joia Sérgio Cabral, não chegava nem nos pés dessa que entrou aí, que está retida lá na alfândega, né, Megali? E a gente precisa, né, Mônica, sair desse ciclo insuportável de sempre apontar o erro alheio para justificar o próprio. Ah, mas o Lula fez, sim, o Lula fez. Na época isso virou um escândalo. Vocês não falaram, não, você soube como? Soube pelo WhatsApp, que nem existia ainda? A gente falou muito, muito. É importante dizer. Foi devolvido. Então a gente precisa sair desse ciclo maluco. Aí você faz uma crítica a uma atitude do Lula. Ah, você quer o Bolsonaro de volta? Porque o Bolsonaro... O Bolsonaro não deve ser régua para o atual governo. Aliás, o Bolsonaro não deveria ser régua para nada. Como a corrupção na época do governo do PT também não tem que ser régua para o Bolsonaro. Ah, mas o Petrolão... Sim, o Petrolão já foi julgado. Teve extensa cobertura. Agora é o Bolsonaro que está na Berlinda. E daqui a pouquinho vai ser o Lula. Porque o Lula é a vitrine agora. A gente tem que parar de sair desse ciclo de achar que um erro do passado justifica o outro, porque senão todo erro será aceitável. Porque eles já foram cometidos em maior escala no passado. É difícil. Mas a gente precisa sair dessa, senão a gente não vai chegar em lugar nenhum. E daí que o Lula já fez? Já fez. Queria só lembrar... Já fez, já devolveu... Não tem joia de 16 milhões para nenhum outro. É, e outra. Ninguém fez isso, né? Que a gente saiba. Que a gente saiba. É, era garrafa de vinho, né, Mônica? De tentar entrar ilegalmente com joias, né? O Mônica... Mas você teve que ser uma empreiteira sustentando, pagando para transferência desse patrimônio, foi também um ruído grande. E o Lula pagou um preço aí de imagem de tudo para explicar como que esse patrimônio estava em um lugar, estava em outro lugar. Enfim, mas agora tem regras claríssimas, né, Megali? Que antes não tinha. Exatamente isso que eu queria dizer. Em 2019, essas regras foram colocadas. Porque chegou uma mensagem assim, ó... Dora! Errou! Seu ídolo FHC devolveu tudo? Podemos dizer que ele é fujão do século passado? Não sei o quê. É uma regra de 2019 que foi estabelecida, né? E aí ficou tudo muito claro. Quer dizer, não saber dessa regra em 2021, 2022, 2023, aí a coisa fica mais grave, realmente.